Vou mostrar para vocês aqui a neve que caiu, olha o carro, caiu uma hora de neve, uma hora só de neve. E só ficou assim, tudo branquinho, não muito branquinho né, aqui ó, só com um pouco de carne, que eu colhi no queijo, e teve uma coma, aqui se o pessoal vai ter jogado sal, deu dois alertas no meu celular de neve, no seu momento. E aqui, deu uma coma também de neve, eu como eu vi no site que caiu neve, aí eu vim de bota, vim de bota de derrubante, col, minha calça e calça de pelinho. Eu tenho que comprar minha calça mais grossa ali no IBC, já fui no banco pegar um documento que eu tenho que levar amanhã no hospital, e vou agora no contábil para fazer o documento, espero que ele esteja lá. Aqui na neve, em algum lugar que o pessoal jogou sal, assim fica o carro, gente, aí o pessoal tem um para-brisa que não está virado, que o pessoal coloca, o pessoal vai ter um rapadorzinho, tipo um rapazinha, que a pessoa vai passando. Olha aqui a placa, olha. São de neve. Minha lojana está ferida. Se ele me ligou, estava no meu banco, que eu tive que ligar para ele de novo. Olha aqui. Aqui tem potas lindas para uma, né? Os vendedores do canal, olha. Olha que lindo. Os preços são mais ou menos parecidos com os preços da IBC, que serão baratos. Os preços são mais ou menos parecidos com os preços da IBC. Olha que calça jeans ali, de R$4,99. Tem potas lindas para ônibus, olha. Só falta de ônibus que tem um salote. E a placa, cheia de neve, olha. Cheia de neve. Mais uma nova. Vamos olhar a Bostromobile. Com o pano de gelo. Vamos. Vamos começar a loja de neve, mas fica muito pressa. Olha, tem alguma coisa do Valentine's, olha. Olha esses balaim Olha esses balaim É um balaim É um balaim É uma noel que toca a música Não queremos esquecer quem era Ah tá, amiga minha que me ligou ontem Sabe qual é que na loja eu tenho Aqui tem sapatão, mulher Eu tinha esquecido o meu cachecol Olha a rodaim Que horrível Esse é o crowd back Back O que custou Aqui é uma loja de bebidas Uff, vou dar uma fungada Qual é que não vai precisar Adição 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 Adéus Desbogado Parece uma loja nela Desbogado ali Vamos ao escritório dele, viu Ficou bem bonito Ficou bem bonito Ficou de parabéns Só pra você ver que eu não tô mentindo Demais, viu Pobre do cachorro, gente Tá muito frio Tá de blusinha, mas Poxa E as patinhas Coração de Natal Da rua Dessa época As vitrinas estavam decoradas Tudo lindo Tudo maravilhoso Ai Não gripe, viu Gente Penico, olha Ai, ai Existe penico Pessoal dá uso ainda No hospital Quando você não pode Levantar pra mim Vamos colocar uma sonda Gente Vamos colocar a sonda quando eu operei Mas eu nem senti dor não Ficou anestesiada, ó Antes de eu acordar, eles colocaram a sonda Vamos ver Vamos passar rápido aqui Alco Street Olha Aqui tem coisas lindas no salão Tô até comentando sobre essa loja ontem Mas é tudo muito caro Ah, tem um sapinho aqui, mano Tem um sapinho aqui Vou ver quanto que é Pessoal É um sapinho aqui É um sapinho aqui Não sei se eu não consegui Ai, quanto amor Tia Du Tchau, tchau. Tchau. São ordem de Natal para o Ano Novo, Natal e o Novo. Aqui é... Pós. Tá funcionando muito, aqui é o Ano Novo. E depois eu venho cá também. Olha a plaquinha que eu não esqueço, é cheio de neve. Aqui. E vou do outro lado. Ó, vai saber do outro lado. Tô desligando. Tem que conhecer as imagens conjugantes. Ok? Olha o carro, como é que tá. E eu vou ter que ir lá do outro lado. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, inscreve no canal, ok? Beijo, tchau. Tchau. Tchau.